Fala galera, você está no Gameplay, já está aqui e fala com vocês, é o David Jones e galera, hoje é mais um vídeo dos mods do GTA e olha que impressionante, meu camarada Rich fez, o canal dele está aqui na descrição, ele fez um mod onde você controla os animais do jogo galera, ele está controlando o coyote, olha que foda, esse vídeo é do Rich, eu peguei porque eu não consegui instalar o meu, olha isso cara, e no online com os amigos, os amigos, todo mundo virou coyote, olha isso cara, que foda, aparentemente não pode usar nenhuma arma, não pode fazer nada, mas ele conseguiu e está sem bug, está ligado, olha só, será que ele pula, ele consegue pular, está muito perfeito cara, estou impressionado com esse troço, o amiguinho dele ali está bugando, está bugado, está bugado, o amigo dele bugou, buguei, não, ele que bugou o feio, caraca mano, é maneiro, e assim, maluco, como é que ele fez isso brother, olha isso cara, andando com o coyote tranquilão em cima do turismo, movimento perfeito, o que mais me impressiona, estava impressionando, olha isso, ele abriu o carro, o que mais me impressiona é a câmera, porque a câmera, nossa, rebocaram o cachorro, cachorro não coyote, olha isso, o que é isso, é o javali, caraca, ele controlou o javali mano, eita, polícia atropelou o javali, ele é o amigo dele, os dois viraram um javalinho, maluco, como é que eles fizeram isso cara, sério, impressionante, eu estou falando mais impressionante da câmera, porque o animal é um tamanho completamente diferente de ser humano, e a câmera no mod foi adaptada e ficou direita, não ficou zoada, tipo, tudo bem que o javali é maior, mas o coyote é bem baixo, e a câmera ficou na moral direitinho nele, impressionante, como a, ele conseguiu fazer isso cara, cara, que código maluco que esse cara inventou, e conseguiu botar no online, vamos lembrar disso, então já foi o javali, já foi o coyote, o que será mais que nosso camarada vai trazer pra gente ver, caraca o javali, o porco, é o porco, caraca, mané, o cara jogando de porco, cara, olha isso cara, imagina o que a gente vai ver quando sair pra PC, caraca, demais, sensacional, parabéns ao Ridge por ter feito esse mod, esse foi um dos mods mais impressionantes de todos que eu já vi no GTA até agora, porque o mod Marseco e o mod Tsunami são irados, são irados, mas são coisas que você entende, a simplicidade no código, é só você conseguir mexer no código, é impressionante pelo que foi, agora, isso aí, ele conseguiu mudar totalmente a modelagem do personagem, pros animais do jogo, que não são personagens controláveis em momento nenhum, esses animais são controláveis, será que eu não consigo botar pra usar o chopp, não? talvez, talvez consiga, talvez não tenha visto ainda, mas por enquanto eu acho que é só o porco mesmo é galera, esse vai ser o final, vai ser só o porco aí pra gente fechar, eu acho vou finalizar por aqui, é o porco mesmo muito foda, vão lá no canal do Ridge, se inscrevam, que tem muito mod foda, pra mim no GTA hoje ele faz melhores mods aí da comunidade GTA mundial muito foda, parabéns mesmo Ridge, muito obrigado valeu galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal vídeos novos todos os dias em vários horários clica no gostei e adiciona os vídeos favoritos se você gostou muito obrigado a todo mundo que assistiu galera, até a próxima, com mais um jogo com mais um vídeo valeu!